Causa-nos tanto o meio da morte que focada incessantemente nela nos apressamos em viver e que contraditoriamente acabamos por morrer sem viver a vida. Isso vai ser um dos vídeos mais importantes do canal, que se você assistir com bastante atenção, amanhã cedo você vai ser outra pessoa, cara, eu te prometo. Não temos exatamente uma vida curta, mas pediçamos uma grande parte dela, quando a gente percebe que, de fato, cara, já se foi mais um dia que nunca mais irá se repetir, cara, e já se foi mais uma oportunidade, um momento, uma chance que talvez não voltará mais, já se foi um amor que você não sabe por onde ele anda, e é aí que dá muito valor à vida. Existe um termo budista incrível que se chama Shigo Shie, que é basicamente para descrever um conceito cultural de valorizar a natureza irrepetível de um momento. O termo foi traduzido como apenas desta vez, e claro, uma vez na vida. Sabe aquele momento com aquela pessoa, ou naquele lugar, vendo aquela arte, ouvindo aquela música, sentindo o toque daquela pessoa? Que você tem uma lembrança tão boa. É, ele não voltará mais. Você nunca mais terá aquele dia novamente. Sabe aquele dia tão especial que você sente que foi o melhor dia da sua vida até aqui? É, ele também não voltará mais. Isso dói, cara. Dói muito, porque... Às vezes tu percebe que não aproveitou tanto o momento como poderia aproveitar. Ficou tão preocupado em postar tudo o que fazia, e esqueceu de apreciar o caminho. De viver aquele momento como ele de fato se apresentava para você. Mas será que você viveu aquele momento especial? Será que hoje você viveu de fato? Fez algo diferente? Deu bom dia para as pessoas? Conheceu alguém novo? Tentou algo novo? Será que hoje você pode ir para o quarto e não ficar perplexos antes de apagar a luz? Porque vai pensar, poxa, mas... Eu não vivi o dia. É, cara. É triste. Dói, dói muito, eu sei. Deve doer muito chegar no fim da vida, olhar para todas aquelas oportunidades que tu teve. Todos aqueles momentos que hoje são só lembranças. Todas aquelas pessoas que hoje você não sabe por onde estão. Todas aquelas vontades que tu teve e tu não fez por puro medo de ser feliz. Dói, cara. E chegou a estirar apenas desta vez, nunca mais na vida. Eu sinto muito por você não ter conseguido aproveitar tanto aquele momento. Quem sabe na próxima vez você consiga fazer diferente. Tentar diferente. Amar diferente. Tente algo novo. Manda mensagem para aquela pessoa que tu tem saudade. Hoje é a sua primeira e última chance de falar com ela, de conhecer ela. Sua primeira e última chance de fazer tudo o que tu quer fazer. Manda mensagem. Se ela te aceitar, ótimo. Tu ganhou o dia. Se não te aceitar, relaxa, cara. Sempre vai ter alguém que te aceite. Essa ideia de desperdiçar o tempo não é nada novo. Heráclito já dizia isso há muito tempo atrás. Falando que não se pode entrar duas vezes no mesmo rio. Porque o rio e as pessoas já não são os mesmos. Tem noção que é isso? Então, depois desse vídeo, o cara vai explorar o mundo. Ele precisa de você. O que você faz agora ecoa na eternidade. Vai conhecer rostos novos. Tu vai de beise no final. Depois disso, nunca mais na vida. Olha, se eu soubesse que aquela seria a última vez, eu teria aproveitado mais. Pense sobre isso. A sua última vez. Pode ser que chegue tão rápido. A última vez. Pode ser que... Seja hoje. Pode ser que seja daqui uma semana. Quando você menos espera. E não adianta culpar os deuses ou os astros. Vamos todos falecer no final. E aí? Se você partir amanhã. Você viveu a vida? Se você ir para o grande desconhecido amanhã. Você apreciou o caminho? É isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Se vocês quiserem uma parte 2 mais aprofundada ainda. Comente aqui embaixo. Claro. Se inscreva no canal se você gostou. E deixe seu like. Porque... O homem todo te faleceu. O homem todo te Wednesday. Por favor. O homem também vai falar.